Vamos brindar um momento legal desses com uma música? Vamos! Vamos lá! Todo mundo sabe que eu sou falamenguista e sou funkeira. MC Sapão, canta pra gente! MC Sapão! MC Sapão, canta pra gente! Chegou a hora! Vou desafiar você! Vai ter que ser a mão! Vai ter que dançar! Vai ter que mexer! Vou desafiar você! Vou ter que desafiar você! Vou ter que desafiar você! Vai ter que me provar! Eu vou parar pra ver! Você diz que não se cansa! Na balada é a rainha da dança! Vou desafiar você! Quando é dia que sabe dançar! Quando é dia que sabe mexer! Vai ter que me provar! Vou parar pra ver! Você diz que não se cansa! Na balada é a rainha da dança! Não pode se preparar! Vou pedir pro DJ soltar o som de chamar! A batida é empolgação! Desce e vai até o chão! É a mistura do elétrico ao bozão! Quando é dia que rebola! Então vai! Então vai! Provocando ela desce! Então desce! Então desce! Realmente é rainha! Ela acaba comigo! A batida é top! Também tem estilo! Enfina! Faz um quadradinho! Então rebola! Revolando ela desce! Desce! Realmente é rainha! Ela acaba comigo! A batida é top! Também tem estilo! Enfina! Faz um quadradinho! Então rebola! Revolando ela desce! Desce! ух! Desce! Eu vou virar você! Bom dia, 10 anos! E faz! Quint时! Aqui, em seguida! Não se cansa Na balada tem a rainha que a dança Vou só virar você Quando eu disse a pensar Que sabe o cheiro Vai ter que provar Não se cansa Você disse que não se cansa Na balada tem a rainha que a dança E não pode se preparar Eu pedi pro dizer Sou claro, sou de chamar A batida é a infundação É que vai, é que é o chão É mistura Sacode aí Quando eu disse que já corre Não vai, não vai Não vou quando ela desce Não desce, não desce É a Xuxa rainha, ela acaba comigo Já vou com a capa e também tem estilo Empina, faz quadradinho Então rebola Revolando ela desce Não desce Realmente a rainha, ela acaba comigo Copa e tem estilo Empina, faz quadradinho Então rebola Vamos lá Revolando ela desce Então desce Copa e tem estilo Empina, faz quadradinho Vou desafiar você Vou desafiar você Los meus 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 素66 Chua, força Chua, força Chua, força Chua, força Chucha,develop Chua, medida Chua, medida Chua, medida Convendo a temicker Mexicano Olá Ancredita D2 Nd3